O que une a gente É o amor, é o amor Eu juro que eu já sabia Que algum dia Encontraria alguém Especial assim E esse alguém és tu Oh, tu Que será de mim Baby, és meu tudo Oh, tu Eu estaria perdida És a minha vida Oh, tu Que será de mim Baby, és meu tudo Eu estaria perdida És a minha vida Yeah, yeah Oh, tu Oh, tu Oh, tu Uma vez eu te amava Meu perdão vou implorar Farei tudo Para dar certo 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 Quero que saibas Que meu pai O maior desejo É amar-te E fazer-te E fazer-te feliz Como tu me fazes Eu já sabia Que algum dia Encontraria alguém Especial assim E esse alguém és tu E esse alguém és tu Tu és tu, tu, tu és tu Tu te dirás de mim, baby, és meu tudo Eu estaria perdida, é pra minha vida Tu te dirás de mim, baby, és tu Pesso que entregues um dinheiro com a nossa que está a mesa ou tudo Tu te dirás de mim, baby, és tu Baby, és meu tudo Eu estaria perdida, é pra minha vida Tu te dirás de mim, baby, és meu tudo Eu estaria perdida, é pra minha vida Tu te dirás de mim, baby, és meu tudo Eu não sei que tu quieres ver e me...' Pessoal me dá para di contas Tu te dirás Kelabto né Pessoal A CIDADE NO BRASIL